Está há praticamente 20 dias no Futebol Clube do Porto. Tempo mais do que suficiente para tirar conclusões. Nosso treinador é muito exigente, puxa bem por nós, isso é muito importante. O estágio foi bem conseguido em termos de resultados dos jogos que fizemos e em termos de trabalho foi perfeito. Perfeito podia ser um adjetivo aos treinos com o jogo e aos jogos particulares desta pré-temporada. Ao todo foram sete e sete foram as vitórias. É sempre bom ganhar, qualquer jogo, qualquer jogo que encaramos, encaramos com muita responsabilidade. Só temos um dilema que é ganhar e ganhar. Isto é muito importante para nós, aumenta a nossa confiança e deixa-nos mais confiantes para começar bem a época. Zé Luís marcou um dos golos mais bonitos da Copa Ibérica frente aos espanhóis do Betis de Sevilha. É muito importante marcar e o mais importante é ter ganho. Isso foi o mais importante para mim, mas começou um avançado. Para ajudar a equipa eu tenho que fazer golos. Fiquei muito satisfeito com o gol e com a vitória. Aproxima-se o dia em que a família portista se vai reunir para dar as boas-vindas à nova temporada, momento em que Zé Luís vai sentir a força do dragão. Muito entusiasmado, muito curioso e muito... Estou feliz, estou muito ansioso para ver este momento chegando. Já estou a preparar para isto, estamos preparados para isto e é bom agora ir em casa e sentir o apoio dos nossos adeptos e isso vai ser muito importante. O desafio frente ao Mónaco surge na antecâmara da estreia na Liga dos Campeões, na terceira eliminatória, frente ao Krasnodar. Nós estamos preparados para tudo, trabalhamos muito bem, estamos muito bem fisicamente e da confiança também estamos muito bem e estamos preparados para os jogos oficiais que vêm aí. Esta quarta-feira o Futebol Clube do Porto despediu-se do Algarve com um treino com o jogo frente ao Farense. 4-2 foi o resultado final com golos de Fernando Andrade, Fábio Silva, Nakajima e Madi Keta. Danilo esteve ausente para tratar de assuntos pessoais. Lume e Soares fizeram treino condicionado. Já Osório realizou tratamento ou uma contusão no pé direito.